Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar sobre investimentos para o ensino médio e para projetos de inovação e a criação de uma nova disciplina sobre desenvolvimento infantil em instituições privadas. O Ministério da Educação, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, vai investir agora no ensino médio. Confira. Entre 4 e 5 mil instituições de ensino médio de todo o país vão receber 400 milhões de reais do programa Dinheiro Direto na Escola para a implementação do novo ensino médio até 2020. Os recursos poderão ser usados na aquisição de material e na infraestrutura escolar, na avaliação da aprendizagem e na implementação de projeto pedagógico. O objetivo é garantir a flexibilização curricular, dar protagonismo ao jovem estudante e aumentar a carga horária mínima para mil horas por ano. A portaria que prevê os recursos foi lançada pelo Ministério da Educação em cerimônia no Palácio do Planalto. Uma outra portaria destina mais 200 milhões de reais para a avaliação de impacto do programa de fomento à implantação das escolas de ensino médio em tempo integral e ampliação de mais 100 mil vagas. Não tocante a educação, a Constituição não usou um meio termo. Educação é direito de todos e dever do Estado. Esta é a regra fundante daquilo que deve gerir, reger a atividade de todos aqueles que se dedicam a este setor do poder público. 312 escolas públicas de todos os estados e do Distrito Federal poderão participar da avaliação de impacto do ensino médio em tempo integral. As avaliações serão no âmbito da qualidade de aprendizado, rendimento escolar e redução das desigualdades entre os alunos. As escolas receberão os recursos para a pesquisa ainda este ano. Com a avaliação, vai ser possível mensurar o impacto do ensino em tempo integral e gerar mais eficiência. Então, essa é uma pesquisa científica aliada à ampliação de rede, de vagas. Nós teremos as vagas para as escolas e teremos escolas que não vão receber o programa, que vão estar sendo todo o tempo comparadas. Para a gente poder dizer o que o tempo integral está agregando na aprendizagem, o que está melhorando a vida jovem, o que realmente de resultado nós temos. Por isso que é tão diferente, porque é a primeira vez que o MEC faz uma política pública pensando, desde o seu início, numa avaliação de impacto. O MEC, ao criar esse programa e ao mesmo tempo instituir uma avaliação, ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou avaliar desde o primeiro dia e vou continuar avaliando e vou avaliar de novo. Por quê? Porque eu quero, de uma maneira desapegada, aprender com isso e melhorar sempre. Desenvolvimento infantil vai ser tema de disciplina em instituições particulares de educação superior. A ideia é que a matéria seja ofertada em cursos nas áreas de saúde, pedagogia, psicologia e serviço social. As instituições particulares de educação superior vão oferecer uma nova disciplina sobre desenvolvimento infantil para alunos dos cursos nas áreas de saúde, pedagogia, psicologia e serviço social. A Associação Nacional das Universidades Particulares anunciou a iniciativa durante o seminário da instituição em Brasília. O ministro da Educação, Rocieli Soares, ressaltou a contribuição da medida para a criação de uma base nacional de formação de professores. Então, primeiro, nós queremos e vamos encontrar os mecanismos para incentivar a adoção por parte das universidades particulares desta disciplina, junto com a ANUP, e também buscar incorporar todo esse conhecimento que foi desenvolvido pela ANUP e pelos parceiros da ANUP para dentro da base nacional de formação, porque é importante que tenhamos, por exemplo, cada vez mais a pedagogia olhando para a primeira infância, para a educação infantil. As instituições particulares também devem criar serviços de atendimento à comunidade, incluindo as famílias do programa Criança Feliz, do Ministério do Desenvolvimento Social, além de promover capacitações e estágios para os visitadores dos municípios participantes do programa. A embaixadora do Criança Feliz, a primeira-dama Marcela Temer, fez um balanço dos atendimentos realizados no Brasil. São mais de 383 mil crianças e gestantes visitadas pelo programa e mais de 2.300 municípios com visitas já iniciadas. São números que esperamos que cresçam a cada ano, porque a atenção dedicada logo no início da vida, premissa do Criança Feliz, é o melhor caminho para garantirmos que nossas crianças sejam criadas em uma base sólida, que possam ter qualidade de vida e gerar estabilidade social para o nosso país. E o governo anunciou uma linha de crédito especial para instituições de ensino superior privadas que tenham projetos de inovação. Instituições privadas de ensino superior que tiverem projetos de inovação podem recorrer a uma nova linha de crédito de 500 milhões de reais. A verba será viabilizada por meio da Financiadora de Inovação e Pesquisa, FINEP, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A nova linha de crédito foi lançada em parceria com o Ministério da Educação. Através dessa parceria com a FINEP, nós temos a oportunidade de modernizar as ações e as políticas públicas dentro da academia, dentro das instituições, fazendo com que os alunos também possam contar com melhores instrumentos à sua disposição. Os juros desse projeto serão diferenciados e são, hoje, os menores oferecidos pela Financiadora. As instituições terão prazo de carência para o pagamento do empréstimo de até 12 anos. Todo e qualquer projeto de qualquer setor da educação poderá ser apresentado. Ensino à distância, novos softwares e assim por diante. Os projetos devem contemplar ações de inovação envolvendo personalização e novas metodologias de ensino e devem ser de, no mínimo, 3 milhões de reais cada um. Podem requerer o financiamento instituições que funcionem há pelo menos 3 anos e que tenham um faturamento anual de 16 milhões de reais. Nós temos hoje, por exemplo, 82% dos professores que estão em sala de aula nas escolas públicas brasileiras oriundas de universidades privadas. Então, trazer este envolvimento para essas instituições é um grande avanço para o Brasil, é um grande passo para que, no futuro, tenhamos essas instituições que hoje têm uma grande abrangência também tendo um olhar especial para a formação dos nossos professores, para a inovação no processo de aprendizagem como um todo. Bom, pessoal, a Educação no Ar de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC. 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 MEC.